Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre Tantra, relacionamento e sexualidade. E hoje eu vou ensinar técnicas de Tantra para você estimular o clitóris. Vamos lá? Primeiro quero apresentar o clitóris para vocês, que eu sei que tem muitas pessoas que não conhecem. Olha só, esse aqui é um clitóris, tá? Ele fica tudo ali dentro da parte interna, na vagina da mulher. Normalmente, a gente acredita que o clitóris é só essa bolinha aqui, a pérola, que ela fica ali coberta por um capuzinho. E quando nós vamos estimular, nós estimulamos essa pérola. Porém, tem todo esse corpinho que está ali por debaixo, ali na região dos grandes lábios, tá? Então, é importante que quando você for estimular a vulva, que você não espoque apenas na glândula do clitóris, ou melhor, nas técnicas do Tantra, nós não estimulamos a glândula do clitóris, beleza? Mas que você estimule toda a região da vulva, tá? Então, você pode fazer movimentos de deslizamento ali na região da vulva, que você vai estar massageando todo esse corpinho do clitóris. Claro que o ideal é que a sua mão esteja lubrificada. Então, um óleo natural, como óleo de amêndoas, óleo de coco, óleo de semente de uva, vai muito bem. Ou gel lubrificante íntimo, também é bem legal, tá bom? Então, faça um estímulo em toda aquela região, porque daí você vai estar estimulando aqui a região do todo o corpinho do clitóris. E quando você for estimular o clitóris, ao invés de estimular essa pontinha aqui, que normalmente nós fazemos esse movimento aqui, esfregando em cima, pense em estimular esse corpinho. Quando você estimula esse corpinho aqui, sabe o que acontece? Você tonifica o clitóris. O clitóris vai ganhar tônus. Então, assim como o pênis, o pênis ali não está flácido e daí vem sangue, melhora ali a irrigação e ele ganha aquela ereção, o clitóris também vai vir sangue, ele vai ganhar tônus, ele vai aumentar de tamanho. Quanto mais estímulos ele recebe, mais ele aumenta de tamanho. Só que normalmente a gente fica esfregando aqui na pontinha, né? Só que no homem a gente não fica fazendo assim. A gente não estimula o corpo. A mesma coisa no clitóris, tá? Então, foque em estimular o corpo. Como que você estimula o corpo? Vou ensinar aqui quatro técnicas para estimular o corpinho do clitóris. Uma é você colocar o dedo aqui, ó, nessa parte de cima, sem tocar na glande, estimulando de um lado para o outro, tá bom? Passa o dedo no corpinho, de um lado para o outro, sem tocar na glande. É legal trocar as mãos, porque se cansar uma mão você tem a outra, tá? Outro movimento que é muito legal e que ajuda a mulher a trazer o clitóris para fora, para que ele possa ganhar mais tônus e melhorar ainda mais essa sensação de prazer no clitóris, é você segurar com firmeza e fazer um movimento de alongamento, trazendo ele para fora. Isso ajuda bastante. Puxa e fica um tempo, puxa para um lado, fica um tempo, puxa para o outro, fica um tempo, tá bom? Então, esse estímulo de alongamento, ele é muito prazeroso. E daí você tem a opção de fazer movimentos circulares, aqui nas laterais, ou movimento de deslizamento para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá? Claro que esse corpinho, ele está escondido ali por debaixo da pele, então você tem que afundar o seu dedo ali e sentir, você vai sentir como um nervinho, um barbantezinho por debaixo da pele e daí você foca os seus estímulos nesse corpinho, tá bom? Tenta não ficar estimulando a região da glande, porque apesar de ser uma região que é mais sensível ao prazer, quando você ficar estimulando, fazendo muita fricção em cima da glande, ou mesmo coloca um vibrador, sabe o que acontece? Você vai dessensibilizar a glande, tá? Então, foca no corpinho do clitóris, nessas laterais. Outra técnica, né, se for no caso da masturbação, usar o dedo assim, ó, nas laterais, deslizando pela lateral, pode fazer movimentos circulares em volta, no entorno, tá? Só tenta evitar aqui a glande e focar no corpinho, porque você consegue tonificar o clitóris e com isso você aumenta e intensifica o prazer feminino. Além de serem outras possibilidades de estímulos, né? Porque quando a gente fica fazendo esse estímulo aqui repetitivo, além de ser um estímulo que prejudica, chega um momento que a gente cansa de fazer esse movimento. Então, quando você tem possibilidade de fazer um movimento com o dedo, um movimento circular, um movimento de deslizamento, a sua mão, ela não cansa por movimentos repetitivos, condicionantes. Então, é interessante tanto pra quem tá fazendo, seja na masturbação, na automasturbação, quando o parceiro tá tocando, quanto pra quem tá sentindo, né? Porque você tá beneficiando o clitóris, intensificando o prazer do clitóris e permitindo que essa pessoa alcance níveis cada vez mais intensos de prazer, portanto, orgasmos mais intensos. Se você quiser aprender a massagem Ioni, que é a massagem na vagina, grandes lábios, pequenos lábios, clitóris, tem o meu curso online de Tantra, onde eu ensino tudo. Ensino meditação tântrica, massagem tântrica, sexo tântrico. Eu li um curso bem completo de Tantra. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo. E é isso. Gratidão. E até mais.